Uma boa e abençoada noite a todos vocês. Chegou a hora tão esperada, de expressar nossa gratidão a Deus. Que esteve presente o dia todo, de uma forma ou de outra, em nossos momentos de lágrimas e alegria. Convido a todos os irmãos e irmãs, a fazerem uma pausa para agradecer a Deus. E a nossa oração desta noite, é baseada no livro de Gálatas. Capítulo 6, versículos de 1 a 10. Que nos lembra da importância da empatia e do apoio mútuo, em nossas comunidades. Este mundo de hoje, está repleto de desafios e divisões. E esta palavra de Gálatas nos exorta. A sermos instrumentos de restauração e não de condenação. A cuidar uns dos outros com mansidão. Além disso, somos lembrados de que nossas ações, têm consequências espirituais. É essencial que estejamos atentos às decisões que tomamos, optando por investir no lado espiritual em vez do material, com o objetivo de colher recompensas eternas. Esse princípio nos inspira a levar uma existência pautada no amor, equidade e benevolência, não apenas para nosso próprio crescimento, mas também para o bem da coletividade. O principal ensinamento contido nestes versículos, é a importância de persistirmos em fazer o bem. Não devemos desanimar ao agir corretamente. Mesmo quando encontramos desafios, ou não percebemos resultados imediatos. Mas com o tempo, seremos recompensados pelos frutos de nossas ações virtuosas. Em resumo, a mensagem do Livro de Gálatas. Capítulo 6, versículos de 1 a 10. Nos chama a viver em comunidade, com compaixão e apoio. A sermos conscientes de nossas escolhas espirituais. E a perseverar na prática do bem. Sabendo que nossas ações têm um impacto duradouro. É uma mensagem que permanece relevante e inspiradora, nos dias de hoje. E tudo que plantamos agora é o que colheremos no futuro. Não podemos nos esquecer, que a grande colheita, ocorrerá no final de nossa jornada terrena. Para aqueles que têm fé, é vital lembrar disso constantemente. Pois isso orienta nossas vidas, em direção ao encontro definitivo com Jesus. E hoje, mais uma vez, nos reunimos em comunhão e gratidão diante do Senhor. Trazendo nossos corações e mentes para a oração da noite. É um momento especial em que podemos nos aproximar de Deus. Compartilhar nossas preocupações. Agradecer pelas bênçãos do dia. E buscar sua orientação para as horas que virão. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de pedir que vocês nos mostrem seu apoio. Seja um agente de amor e compaixão. Deixe seu like, clique em inscrever-se, ative o sininho e compartilhe a mensagem divina, do canal Encontro Divino. Sua participação é importante, para que possamos continuar, espalhando a mensagem do amor de Deus. Além disso, lembramos a todos, que às 6 horas da manhã, todos os dias, realizamos a oração da manhã. É uma oportunidade adicional de nos unirmos em oração e louvor. Portanto, convidamos você a participar e a compartilhar, essa bela jornada espiritual, com todos os que você conhece. Agora, vamos nos voltar para Deus em oração, trazendo nossos fardos, alegrias e esperanças diante do seu trono de graça. Que esta oração da noite nos fortaleça e nos encha de paz. Querido Pai Celestial, Te agradecemos por cada bênção, por cada sorriso e até mesmo pelas lições, que aprendemos em meio aos desafios. Te agradecemos, Pai querido, Por Tua presença constante em nossas vidas. E por nos guiar através de todas as situações. Pedimos perdão por nossas falhas e pecados, sabendo que, através de Cristo, encontramos o perdão e a restauração. Nesta noite, Pai amado, Pedimos que a Tua paz nos envolva. Sabemos que este mundo está cheio de tribulações. Mas Tu, prometeste paz, em meio à tempestade. Conceda-nos a tranquilidade que só pode vir de Ti, Senhor, Para enfrentarmos as adversidades com fé e esperança. Te suplicamos, Pai bondoso, Por aqueles que estão sofrendo em nosso mundo. Por aqueles que estão doentes, tristes, solitários ou aflitos. Pedimos que Tua mão de cura, consolo e provisão, esteja sobre eles. Que Tua graça seja suficiente, para todos aqueles, que estão passando por dificuldades. Que possamos nos lembrar sempre, Da importância de carregar os fardos uns dos outros. Que possamos ser instrumentos de Tua graça. Ajudando aqueles que precisam de apoio e encorajamento. Capacite-nos, a compartilhar o amor de Cristo, com o mundo ao nosso redor. A medida que nos aproximamos do final deste dia, Confiamos em Ti, Senhor, para o novo dia que virá. Pedimos Tua orientação, proteção e sabedoria, para enfrentar o que está por vir. Que nossa fé, seja fortalecida. E que possamos sempre buscar semear no Espírito, sabendo que colheremos a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, antes de concluirmos esta oração, Quero lembrá-los da importância de apoiar este ministério. Se esta mensagem tocou seus corações, por favor, deixem um like no vídeo, Inscrevam-se em nosso canal e ativem as notificações, Para que vocês não percam, nenhum dos nossos momentos, de adoração e reflexão. Além disso, convidamos todos vocês a se juntarem a nós, Às seis horas da manhã, todos os dias, para a oração da manhã. É uma oportunidade valiosa, de começar o dia na presença de Deus e fortalecer nossa fé. E agora, é o momento de descansar, deixar para trás as preocupações, O estresse e o trabalho, e mergulhar no reino dos sonhos. Que sua noite seja repleta de bênçãos. Que a paz e a serenidade guiem suas horas de descanso, E que amanhã você acorde revigorado, para enfrentar um novo dia, com energias renovadas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, Guarde seus corações durante a noite e conceda sonhos serenos. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Boa noite, e até a próxima oração da manhã. Amém.